Antes de encerrar essa edição, vou ao vivo com o Coronel Fabiano de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, para atualizar para a gente a situação em Santa Catarina. Coronel, muito obrigada por nos aceitar. Balanço que o senhor pode fazer da situação no nosso Estado nesse momento. Bom dia, Márcia. Bom dia, amigos telespectadores. Eu me encontro agora aqui no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres do governo de Santa Catarina, aqui da Defesa Civil de Santa Catarina. E o panorama do Estado, em razão das chuvas acontecidas ontem, foram de situações, desastres, bem pontuais em algumas regiões, em algumas cidades, com destaque para alagamentos ocorridos no oeste do Estado, em Xancherê, no norte do Estado, em Rio Negrinho. Mas, sem dúvida nenhuma, as principais ocorrências e onde as nossas equipes mais estão trabalhando está localizado no médio Vale do Itajaí, município principalmente de Rodê e o Ascurra, aquela região ali do Médio Vale. As equipes estão atuando desde o dia de ontem, quando foi deflagrada essas ocorrências, e durante toda a madrugada e agora no decorrer dessa manhã. Coronel, duas mortes confirmadas até agora, né? Um homem de 30 anos, uma criança de 4. O senhor tem mais alguma outra atualização sobre os desaparecidos? Então, durante as chuvas ontem, ocorreram alguns deslizamentos, principalmente no município de Rodeio. Um desses deslizamentos acabou afetando uma casa onde tinha uma família. A informação inicial é que eram de três pessoas. Duas delas foram encontradas agora pela manhã, né? Um homem de 30 anos, uma criança de 4 e ainda, segundo informações, uma outra criança de cerca de um ano e meio, dois anos, desaparecida. Então, é a ocorrência mais grave do momento e as nossas equipes continuam em busca dessa criança desaparecida e novas informações chegam a todo momento e a gente vai sempre atualizando, mas as informações principais de ocorrência é esse deslizamento com, infelizmente, esses óbitos ocorridos. Para a gente fechar, Coronel, alerta, porque a previsão ainda é de chuva, né? Então, Márcia, é bom a população ficar sempre atenta aos alertas emitidos pela Defesa Civil do Estado, por um órgão oficial. É muito importante que, no decorrer das chuvas, as pessoas que se encontram em áreas sabidamente de risco, elas se protejam e, se for o caso, saiam da residência, saiam desse local. Alagamentos podem ocorrer, então, evitem deslocamentos desnecessários durante essas ocorrências e durante esses alagamentos e sigam, por fim, a orientação dos órgãos oficiais. Nós vivemos num estado onde não é raro, não é incomum esse tipo de evento, então é muito importante que as pessoas façam parte do processo e também se protejam. E, em caso de dúvida, entre em contato com o 193, Corpo de Bombeiros, ou com o 199, com a Defesa Civil. Tá aí. Coronel Fabiano de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, militar aqui de Santa Catarina. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia de trabalho para o senhor, que não vai ser fácil, só vai ter muito trabalho aí pela frente. E conte sempre com a gente aqui. Obrigada, Coronel. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, obrigada.